Eu confesso pra vocês que esse sonho do Petralha em ser campeão mundial eu nunca levei muito a sério, né? Porque eu sempre achei muito distante. Primeiro, chegar ao campeonato mundial, eu acho que essa é a parte mais acessível, mas esse é só o primeiro passo. E beleza, o Atlético pode ser campeão da Libertadores, ano passado ficou muito perto. Mas chegando no mundial, assim, eu que acompanho Champions League da Ásia, Champions League da África, Champions League da Europa, da América do Norte, eu sei que o nível dos times é um nível alto, bicho. Hoje você ir jogar com o Al-Hilal, mas poderia ser qualquer outro time árabe, Al-Nassar, Al-Veda, enfim, Al-Jazeera, você vai ter um nível muito difícil lá e pegando o europeu, o desnível é ainda maior, assim, o futebol europeu, ele não tá nem próximo mais do futebol sul-americano. Beleza? Eu acho que esse é um ponto. Mas eu acho que só de chegar num campeonato mundial, só de chegar numa disputa de mundial, o Atlético, ele já tá dando um salto dentro do projeto muito interessante. E o mundial de 2025, ainda faltam algumas temporadas, mas o mundial de 2025, querendo ou não, está chegando, é o mundial que se torna mais acessível pro Atlético de diversas maneiras. Diversas não, né? Dos dois caminhos que se tem hoje pra chegar no campeonato mundial. Ou pelo menos nessa edição do campeonato mundial. Porque na América do Sul, se eu não me engano, são seis vagas. Quatro pros campeões de 2021, Palmeiras, 2022, Flamengo e 2023. A gente ainda não sabe quem vai ser, então abre uma possibilidade de ser o Atlético. E 2024, a gente também não sabe quem vai ser e abre outra possibilidade de ser o Atlético. Então, via título, o Atlético tem uma possibilidade clara, já que o Atlético está na Libertadores de 2023, e fazendo outra campanha de destaque, pode ser um dos clubes envolvidos nessa classificação pro Mundial. E óbvio que o clube, em 2023, precisa buscar com todas as forças e se classificar pra Libertadores de 2024. Pra aí, novamente, voltar a ter a possibilidade de se classificar como campeão. O que eu acho que seria fantástico. A gente sabe que, de alguma maneira, esse título da Libertadores hoje é o grande sonho do Atlético. E a gente sabe que, de alguma maneira, é um título que vem amadurecendo. É um título que o Atlético, de alguma maneira, se aproxima, pelos títulos da Sul-Americana, pela campanha de 2022. E se aproxima ao ponto de saber que hoje é factível. Em 2017, quando o Atlético entrou na Libertadores, a impressão que dava é que em nenhum momento o clube sonhou com o título. Em 2013, quando o clube entrou na Libertadores, a impressão que dava é que em nenhum momento o clube sonhou com o título. Até mesmo em 2005. Parecia algo muito distante da realidade. Em 2005, as coisas foram acontecendo. O Atlético foi se desafiando. Foi superando objetivos e adversários melhores que o próprio Atlético. Chivas, Santos, até que bateu numa final. E, infelizmente, por uma manobra política, o clube não pôde jogar em casa uma decisão. O que aproximaria, de alguma forma, o Atlético do título. Não tô falando que o Atlético seria campeão contra o São Paulo, até por achar que o São Paulo tinha um time melhor. Mas, basicamente, tiraram o protagonista da Libertadores do Atlético daquela temporada. É sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar. Em 2005, o grande craque daquele Atlético era a Arena da Baixada. E foi muito confortável tirar a final da Libertadores da Arena da Baixada, porque o argumento era uma regra. Mas eu acho que qualquer instituição precisa ter o mínimo de capacidade de se adaptar ao que o contexto pede. E o contexto era muito claro que o Atlético oferecia condições seguras de receber aquele jogo. Mas, enfim, o sentimento que se tem hoje é que o Atlético entra na Libertadores agora olhando pro título. Não necessariamente vai fazer uma campanha de finalista em todas as edições de Libertadores que disputar. Mas eu acho que tem um bom time. E a tendência é que jogue com o time principal todos os jogos de Libertadores. Tem um time cascudo na competição. Eu acho que o time de 2023, ele aprendeu de alguma maneira a jogar Libertadores. O time de 2022 e a base mantida de 2023 aprendeu a jogar Libertadores. Porque teve uma vagagem muito grande daqueles confrontos contra Libertar, contra Estudiantes e contra Palmeiras. Até mesmo a final contra o Flamengo. Eu acho que em vários pontos ela ensina. E a derrota ela amadurece. Então é um Atlético maduro, é um Atlético com a escudo, é um Atlético experiente. E é uma edição de Libertadores que, assim, é um grande ponto de interrogação, né? Porque a Libertadores, assim como a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Campeões da Ásia, enfim. O sorteio pode te guiar por um caminho muito possível ou por um caminho muito improvável. O Atlético nos últimos vices que ele teve, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, aconteceu algo que, assim, dificultou muito o título. Que é enfrentar dois dos três times mais ricos do Brasil em sequência. Na Copa do Brasil, o Atlético se supera e elimina o Flamengo. Vem o Galo. No melhor ano da história do Galo, pra muitos. É foda você eliminar dois. Porque pra eliminar um Flamengo, você já precisa se matar fisicamente, se matar mentalmente e tudo mais. Aí na Libertadores de 2022, não satisfeito, é um Atlético que elimina o atual bicampeão da América, o ex-atual bicampeão da América, e elimina um time que não perdia fora de casa 20 jogos, e depois tem o Flamengo. Então, assim, os caminhos, eles vêm sendo ingratos. Mas se o Atlético, ele der sorte, se o Atlético se manter competitivo, se o Atlético mostrar força que vem mostrando nesse início de temporada, se o Atlético botar isso como objetivo central, é um Atlético que entra muito motivado pra chegar nesse campeonato mundial via título. E repito, é uma realidade. O Atlético pode ser sim campeão da Libertadores. Pelo elenco que tem, pela força que tem, pela maturidade que tem, pelos aprendizados que passou, é o que o Atlético tem que buscar. E eu acho que vai representar muito uma maturidade de projeto, uma maturidade de momento, uma maturidade de tudo que a gente vem vivendo. Valeu, rapaziada. Tamo junto a nós.